Olá, eu sou o Diego Gimenez e esse é o VejaMercado, onde eu trago as principais notícias de mercado financeiro, de dólar, bolsa, de tudo que pode mexer com o seu bolso. O presidente americano Joe Biden anunciou que vai retirar 180 milhões de barris de petróleo das reservas dos Estados Unidos nos próximos seis meses. É a maior retirada da história. Esse petróleo vai ser tirado de grandes cavernas localizadas no Texas e na Louisiana, no sul do país. No último mês de março, os americanos já tinham tirado 30 milhões de barris dessas reservas, mas isso não foi o suficiente para baixar os preços. O petróleo Brent voltou a cair nesta sexta-feira depois dessa notícia e agora está cotado a 104 dólares o barril, mas ainda é um patamar muito elevado. Tudo isso é para enfrentar a Rússia, que é a segunda maior produtora da commodity no mundo e que determinou que os pagamentos pelo petróleo dela agora devem ser feitos em rublos, que é a moeda local. Isso para quem ainda compra o petróleo de lá, já que uma série de empresas e países suspenderam as compras como uma forma de punir a Rússia pela guerra na Ucrânia. As ações da Petrobras hoje caíram 2% depois dessa notícia e também pelo velho temor de interferência na política de preços da companhia. A edição de Veja desta semana traz uma entrevista exclusiva com o general Joaquim Silvio Luna, que está de saída da presidência da estatal e deu detalhes de como o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir na companhia. A entrevista completa você confere em veja.com. As notícias do mercado financeiro sempre no radar econômico. Eu volto na segunda-feira, o Mais Veja Mercado. Bom final de semana para você e até lá!